Todos na vida tem direito de errar Mas só os fracos no caminho onde ficar Essa inquietude eu sei que irá passar Suas virtudes ficam E eu lhe pergunto Pra quem você olha? Pra quem você viu sofrendo assim? Responda agora, 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 agora Pra quem você olha? Pra quem você viu sofrendo assim? Responda agora, 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 agora Há cada instante que eu me sinto sem você De uma incerteza não consigo esconder Essa inquietude eu sei que irá passar Suas virtudes ficam E eu lhe pergunto Pra quem você olha? Pra quem você olha? Quem você viu sofrendo assim? Responda agora, 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 agora Responda agora, 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 agora Lá, 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 lá La, lá, 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 lá La 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 Obrigado.